Bora, os quatro de mozinho? Fala vermelha? Suave! De branco subiu, cara! De branco subiu, cara! De branco subiu! Vai! Atrás! Atrás aqui, cara! Atrás de você, mano! Cara de branco! Que? Rakim! Oi! Rakim! Tachão vermelho? Rakim! Bora, rapaziada. Partiu mais um dia. Fiz várias alterações aqui no jogo. Na resolução. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Como é que tá a qualidade da imagem no YouTube aí, rapaziada? Cadê o Rakim? Alô! Salve, rapaziada! Bom dia! Bom dia, bom dia! Ô, Raliscão! Fala tu! Não é querendo zicar, viado. Mas já zicando? Mas olha meu battle record. Foi 3 live, tá? Eu descobri o metinha, Ralisco. Tá. Ignora o spam de Luzi antes. É porque eu tava desvendando o meta. Tá. Eu desvendei o meta, viado. Desvendei o meta. Vai contar pra nós ou é segredo? Não, é muito simples, viado. É muito simples. Mozimbala Vermelha, sabia! Não é, não é, não é, não é. Rapa 6, colete 5, uma arminha com bala boa e cê dá kill no armory no servidor gringo. Porque gringo é tudo horrível. Eu tô falando sério, mano. Assim, errado ele não tá, né, mano? Mano, eu tô farmando, só fazendo armory fazendo isso, véi. Confia nessa call, tô falando sério, Raliscão. É servidor gringo com spam, velho. Porque em terra de cego, quem tem um olho é rei. E eu só tenho um olho, mano. Só bora. É. Deve funcionar mesmo, mano. Se a gente perder porque tu chegou, pelo menos é tu. Ele passou a calça, vai funcionar ou não, aí depende de você, né, amigo? Sem querer botar pressão. É, não. A pressão aqui tá tranquila. Vou jogar leve. Nossa, M61 tá muito caro, véi. Ah, M61 é o vermelho, né? É. Tá assim, ralisco? Ah, de falzinho é bom, né? Tô pronto. Servidor, hein? Servidor, servidor aqui. É. Já toma o gasto. Toma morrer e vai falar que a culpa é minha. Vou. Já que eu vou. Já vou biricar, mano. É assim que funciona. Já vou subir em cima, no vermelho. Não vou nem pegar o cofre, viado. Biricando e subindo. Biricando e subindo. Vai aparecer aqui. Como vai terminar em cima? Brimzinho, grado. Trap, jusque grado. Vou granadar do outro lado, né. Matei um Bambi ali, matei um cara pelado ali. Esse aqui é o que você matou? Matei dois caras aqui Ali chega assim, chega assim Não tá nem brincadeira não O cara tava dentro do gás, mano Mano, eu tô achando que eu vou gastar aqui minha última Aquilo é MPX e aquilo é uma fal A fal tá pelada Mano, eu vou fazer o pulo Bora, Bubu Bora, bora, bora Vou dar um clear nessas salas aqui não? Ah, já pulei aqui, mano Você quer dar o clear aí? Pode voltar Vamos, vamos, vamos Tá Nada dentro do quartinho Ah, vou fazer aqui Não era Bambi não Tava de fall, cara, que eu matei Bom, agora só pode ter o squad do subsolo Participar e aqui tavam dois squad tretando Ah, então lá embaixo tá gostoso de lutear, hein? Não, é, não sei Talvez o cara que sobrou é o cara do subsolo Todo mundo já abriu o cofre? Passa pra esquerda aqui Só abriu um Eu passo aqui Você já abriu o cofre, Bubu? Não Abre esse aí Caminho Ó, tem um aqui, alguém quer abrir? Eu posso abrir? Pode abrir Pode abrir, você já abriu ou não, né? Não, não Nada de bueno Já abri um, casana Ô, essa corridinha daí? Eu não Mano, eu acho que eu matei o player Matei o player aqui Eu tô... O cara tá de colete e cinco Mozinho e mochilão, velho Entendeu? Entendeu o que eu tô falando, viado? Ele tá no netinho Esse é bom, viu? Ah, não Ele tava de P90 Alguém pegou a P90 dele No corpo de alguém Ah, o pardagão já foi, filho Alguém pegou uma P90, não? Não Corpinho aí que tem um P90 Pode ser os caras do subsolo Coratinho Vamos lá, dá um clear no subsolo? Já tamo aqui, pô Já tamo clear aqui Eita Cuidado que tem mais gente aí, mano Alguém pegou essa P90, certeza A gente ainda vai fazer o lootzinho Ou já posso puxar a alavanca aqui Pra gente meter o pé Pra gente ir pra próxima já? Eu já tô pronto pra ir pra próxima, é É, puxa Eu vou puxar aqui então já Bora pra pra próxima Bora pra próxima, pedrago Quanto tempo a gente tem pra chegar lá? Três minutos Caminhando pra lá que eu tô pesadão Pesadão, down Esse cara, mano Esse cara andando Pode ser a RTBM É o mesmo carregador Arroba Raisco Pode ser a... É, então Mas eu acho que esse cara veio com esse carregador aqui Sem querer, mano Porque não faz sentido Uma pesquisa pra saber se o cara tá vivo ou morto Você vai adicionar ele como amigo Aí você clica na foto dele E põe pra ver o relatório de partida Bora, os quatro de mozim? Bala vermelha É suave Bora, bora Fá de mozim mesmo ou tava de meme? Já tô com mozim da mão Sabe como eu chamo essa mozim em sua homenagem, ô Ralisco? O mal silencioso Ô Raliscão, queria falar Não, mas eu tô com MPX, uma mozim É, eu tô indo nesse esquema também Vou botar um Borear Mercatita e vou com 300 mil Eu também, tô nesse meta aí Vou botar um colete com rig ainda, mano Pra economizar dinheiro E vai dar bom Tô indo de mochilão Que eu confio que vai dar bom O ideal aqui é a gente tentar combar também, mano Porque dois tiros no peito mata Sério? Aham Ah, então bora mirar junto o pixel, né? Mira ângulo junto e já era Bom que se morrer, morre os dois juntos também Caralho Vamos nessa, guys Vamos nessa, guys Bora, bora Vamos, Dali Vamos, Dali Nossa, que... Nossa Que delícia Deu um rollback pra mim aqui Eu tô de boa HE Pra embaixo Pra embaixo, mano Peguei a Luciana na biblioteca Tira no vermelho, tira no vermelho Lá na casa do caralho Não, foi em mim Foi esse cara atirando em mim Ok, ok, ok Ai Cara de capa branco aqui embaixo Ai, perdi a chance de ter matado, velho Aonde? Aqui tá ele Na escada do meio da nossa esquerda Estão marcando a escada do meio na esquerda? Tamo marcando a entrada dela Assim Caminhado aqui lá Acho que eles desceram no subsolo, mano Subsolo? É, porque tinha um scaven no pérreo ali já O cara se correndo sem saída aqui comigo, mano Tô indo aí, mano Eu vou sem saída Ah, esse é o segredo do ali Ele já tá fazendo a pezinha Tem que parar o prejuzinho, né? Se a gente jogar na calma A gente consegue matar esses caras, velho Eu também De branco subiu, cara De branco subiu, cara De branco subiu Tá aqui, tá aqui Atrás Atrás de você, mano É cara de branco Muito de merda Muito de merda Entrou, entrou aqui Entrou, entrou aqui Ah, ele agachou Ah, ele agachou Ah, ele é da sala Nossa, parê Nossa, parê Tira a cara, tira a cara Puxou Cara, ele desviou da minha bala, velho Tá remuniciando Ah, deu? Você tá dentro do quartinho? Aham Tá de batóis Você tá solo, mano Eu não tenho HE É Matei, matei Tá vendo, velho? Matei o cara de capa branco Meu homem Meu homem Rally Pô, Raquinho O cara veio do nada, pô Ele veio subindo a escada Ele veio subindo a escada, mano Valeu Caracolete 6 novinho Será que esse cara entrou solo, mano? Será que tem os caras do subito em Rally ainda? Acho que não, mano A estação nossa é em cima Por acaso você não tem munição M80 e alguma coisa, né? Não Pessoa que é de SJ mesmo Bom, aqui eu só vou pegar as coisas dos caras e a gente corre pra extração, mano Pessoa que ele morreu Ai Nossa, achei que era player, velho Nossa Cara, vou levar a P90 e o fo... Nossa, eu tô pesado Tem que levar a P90? Tem que levar a P90? Tem que levar tudo Tenho 10 bala M61 e um sonho Nossa, tem um cara full aqui embaixo que ele matou, mano Nossa T6 Não, é T5 Se quiser pegar o colete 5, pode pegar Não, tem outro aqui, olha esse aqui Olha esse aqui Olha esse aqui Nossa Nossa Tu não vai pegar nada? Vou pegar Eu tô sem capacete, pô Vou pegar o colete então, humilde? Pode ser, pode ser Eu tô levando do menino Tá Mano, o cara passou o rodo em geral, velho Ah, e tem gente viva ainda Que é o loot dessa sala que você tá abrindo, Rally Ah, tem esse cofre aí? Tem, tem um cofre Dois douradinhos? Tô chutando aqui Tem mais gente no servidor Que bala de fall aqui, mano Que bala que é? Que bala que é? É a boa, mano Pega aqui, pega aqui A vermelha Tá no rig desse cara Ah, o cara vem grandão, né mano? A Gabuno vem pesadão, dão Mano, eu tô pensando aqui Como a gente já tá com o subsolo dominado Eu acho que vale a pena eu ir lá Ativar a extração e voltar aqui, mano Pode ser Tá ligado? Não, mas aí é bom você ficar aqui guardando a escada Pode ser Entendeu? Eu vou, subo, ativo a extração e volto Qual dos caras aqui é pra você, pô? Essa aqui Eu vou só jogar minha mochila aqui Aliás, eu vou jogar minha mochila do lado do barco Vale a pena um minuto e você extrai A extração é na hora de cima, mano Nossa, tem mais um cara aqui, velho A escrava? A escrava Mano, tem mais um cara full 6 aqui, velho De samurai e os caras Mano, você ativar o bagulho e depois lutear? Vai ter que ficar dois minutos parado mesmo? Dro Ó, preciso que você marque por aqui, mano Eu vou lá e já volto Tá Vou marcar, só vou por aqui Não, não, não escreve então Puxa lá Pode ficar lá de baixo Não, pode ficar lá de baixo Se eu ver algum barulho que não seja eu Se for mais de um passo, você me avisa Vão sair imensos aí, tá? Não zica não Perdão Vão sair imensos aí, tá? O que é isso, o que é isso? O que é isso? O que é isso que é? Ai, ai, ai. Vai um monte pra uma ativa aí. Morri pro Skav, viado. Mentira. Ai, eu não tinha mais bala ali, vixi. Mentira, mano. Eu não sabia que ativava o Skav. Eu tava só com bala da Sniper. Nasceu dois no meu... Você morreu aonde? Você morreu aonde? Perto da escada. É esse aqui, você? É o de SJ. Que ele se pá, tinha bala da P90 do cara. Deve ter trocado. Pega só a SJ, mano. Ah, mas você morreu aonde? Isso que eu preciso saber. Na escada, perto da escada. Não tinha, mano. Não se pá, bagulho na MP... Na... 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 Peguei só o que deu. Peguei a SJ e o que deu o capacete. É só o capacete. É só o capacete. Era do outro cara. Ixi Maria. Pode ficar, pô. Pode ficar. Nossa, saiu gigantesco daí. Ah, mas que eu não saí ainda. Pelo amor de Deus. Eu confio, Marisco. Vai dar tudo certo. Meu amigo. Um tiro de Mozim. Rendeu. Vamos ver quanto. Mais 2M, hein? Colete 6? Eu já tô de colete 6 aqui já, meu parceiro. Acho 2 e meio. 2 colete 6. Tô levando um colete do Rakim, eu acho. Não, não. Acho que... Não, não. É verdade, é meu. É um eco da Mozim, bala vermelha, rapaziada. Vambora. 3 e 600. Parabéns. Cê tá... Cê tá espalhando o câncer. Parabéns. Já vou até marcar aqui pro meu editor fazer um videozão pra nós. Pula a parte que eu vou pro esquerdo, por favor. Mano, o pior é pensar que esse cara, ele amassou o lobby inteiro. Ele matou 3 caras full 6 lá embaixo, no andar de baixo. Aí ele subiu e tomou uma barra. Ele era bem esquisito. Mano, esse cara deve tá muito puto, velho. Tô pronto, mano. Tô mesmo. Dei gol. Bora pardar. Tá pronto? Tá pronto? Quase aqui. Vai pegar esse J? Vai pegar esse J? Vou de Mozim para vermelho. Tá. Alisco distribuiu o caos, agora já era. Mano, é o que é, mano. É o que é. Tá no jogo é pausar. É o que vale a pena. Porra. Que? Raquinho. Oi. Raquinho. 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 Fica 16 milhões, mano 20 20 milhões? Nossa Vambora Tô milhando o corredor Tem um cara lá no corredor Tem um cara no corredor Morreu, eu acho Ele tá no red glitch Tá no red glitch Entre as duas caixas As caixas verdes Ah, é pra esquerda Pra esquerda tem um, mano Tem um cara no Mano do céu Vou de SJ também, mano Nosso valor no mercado 17 milhões vai entrar É isso, tem um cara no tanque Proxima merece você ir pesado Com tudo Que porra pesado Vou de pozinho de novo Até no banheiro Até no banheiro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau